Fala galera, o Internacional confirmou o seu décimo primeiro reforço da temporada de 2024. Me refiro ao goleiro Fabrício do Nova Iguaçu. Na sequência todos os detalhes e também Maurício desmentindo que pediu para deixar o Colorado. E tudo, tudo você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, o Inter confirmou na tarde desta segunda-feira. Fabrício, goleiro de 38 anos, estava no Nova Iguaçu e ele assina o seu contrato até dezembro. E vai chegar aí para ser uma terceira alternativa para o técnico Eduardo Cudê. Até porque Rocher é o titular absoluto, voltou nas semifinais contra o Juventude no Beira-Rio, embora a eliminação. O Antony, ele ganhou sequência no início do campeonato gaúcho. É o reserva imediato hoje do Rocher. E o Fabrício, ele chega para ser o terceiro goleiro na eventualidade. Do Rocher e do Antony, estes não puderem atuar. E aí o Fabrício pode ter uma oportunidade. Aqui na nota colocada pelo Inter, fez uma grande campanha o Fabrício no campeonato carioca desse ano. Atuou contra o Inter na temporada, no duelo da segunda fase da Copa do Brasil. E é o décimo primeiro reforço do Inter para 2024. Ele que nasceu no dia 7 de janeiro de 1986, 1,92m, e começou a sua carreira em 2007. Teve passagens até hoje por Rio Branco, Paranavaí, Olé Brasil, Guarani de Juazeiro, e Casa, Rio Branco, Operário, Cianorte, Foz do Iguaçu, Corinthians do Paraná, Boa Esporte, CSA, Vila Nova, Santo André, Água Santa, Azuris, Uberlândia, Nova Iguaçu. E agora o Internacional. É o grande desafio da sua carreira. O Fabrício que está chegando para ser o terceiro goleiro do Internacional. Ele já havia confirmado o acerto, inclusive, durante as finais do campeonato carioca contra o Flamengo. E agora, oficial, Fabrício, o novo goleiro colorado. Sobre Maurício, que é uma informação que trouxe o Alexandre Ernest, grande Ernest do Vozes do Gigante nesta segunda, de que ele solicitou a direção para deixar o Internacional. O jogador, ele se manifestou há pouco em uma nota nas redes sociais e disse exatamente o seguinte. Um story no seu Instagram. Em relação às notícias veiculadas nesta segunda-feira, não procede que eu tenha pedido para deixar o Internacional. Sigo focado na preparação para os próximos desafios do clube na temporada. Este foi o comunicado oficial do jogador, que é hoje, podemos dizer, o principal ativo do Inter no mercado de transferências. E Alessandro Barcelos já, inclusive, eu me lembro muito bem de uma entrevista que deu o presidente para o Fabrício Falkovski, grande Fabrício do Correio do Povo, setorista do Inter, um dos mais bem informados sobre o Colorado neste estado. O presidente Barcelos disse, naquela entrevista, foi bem no início do ano, de que o Inter determinou um preço por este jogador, que é de 14 milhões de dólares por 50% dos seus direitos econômicos. Se chegar uma oferta que for inferior a este valor, o Inter sequer abre conversas. Então, este é o preço determinado pelo presidente. 14 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do Maurício. É um jogador que tem mercado, ele não esconde que o seu sonho, sim, é ir para o futebol europeu. E na próxima janela de transferências, o Inter pode, sim, receber uma proposta. E o Maurício, ele tem boas chances de deixar o Internacional. Mas, no momento, segue no Inter, segue à disposição do técnico Eduardo Cudê para as partidas de Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. Tá legal? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Não te esquece, Dupla Grenal é aqui.